Olá! O Ser Diferente chega à última edição de uma temporada de um ano. Se vocês perderam algum programa, hoje iremos relembrar viagens e rever os melhores momentos da Tati pela Europa. Foram muitas paisagens belas e lugares exóticos pelos quais a equipe passou. Mas nada como começar com uma festa. Então, coloque sua roupa laranja. Vamos para o Dia da Rainha da Holanda. O Dia da Rainha é uma festa, vamos lá? Porque eu vou! Uh! No feriado mais esperado do ano na Holanda, a Tati curtiu os dois dias de festa com muita música e diversão. Hoje é dia de festa com todos os holandeses. O dia em que todo o país fica laranja. Mas além de festa, a Holanda tem mais. Isso aqui é fabuloso. O mais bonito é a diversidade. Verdade! O programa Ser Diferente é pura diversidade. Que tal uma passeada pelo Vale do Reno até a Floresta Negra? Que floresta negra? A Tati explica. A Floresta Negra é uma floresta imensa. Vem turistas no mundo inteiro. Aqui não, é para ser feliz em qualquer lugar. Você pode viajar de trem rápido ou de lento. A questão do caminho é só curtir, tá? Passagens. O trem chega na Floresta Negra. É aquela que vocês conhecem. Visitamos também a região da Champagne. Arte déco. Alta gastronomia. Patrimônio mundial. Casas de champanhe. Tudo isso em um só lugar na França. Reims. Mostramos que o ser diferente também tem o seu lado sofisticado. Fomos conhecer o charme de Reims, onde concentram-se as casas de champanhe da França. Descemos profundamente nas frias cavas e provamos ótimos champanhe. Que delícia! Sem contar o nosso primeiro encontro com uma das muitas catedrais de Notre-Dame. Viva a festa! Como é voar? E Reims foi só um dos muitos lugares que visitamos. Estivemos numa festa só de ruivos. Em um festival medieval, vimos os castelos na Bélgica, as praias maiorquinas, Olha a paneta água! Maiorca é tudo de bom! E outros tantos lugares sempre com o alto astral, trazendo curiosidades, entretenimento, informação e cultura. Sem esquecer os nossos incríveis entrevistados brasileiros, que com muita garra e determinação, superam todas as dificuldades que encontram vivendo lá na Europa. Se você tem um sonho, corre atrás dele que vai dar certo. A nova temporada está top! Não percam, hein? Uma segunda temporada com muito mais atrações e novas viagens que vocês realmente não podem perder. Além disso, todos os nossos programas podem ser assistidos no YouTube, enquanto vocês aguardam ansiosamente o nosso retorno. Vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!